Cantar, dançar, ouvir música é muito importante e logo desde pequeninos. Quem melhor para nos falar sobre isso, senão Luciana Abreu. Rainha da Pequenada, é isso que diz. Não fui eu, não fui eu. Receber o carinho deles, um carinho puro, que não têm que agradar a ninguém, é a maior recompensa que eu posso ter do meu trabalho. Quando eras pequenina, a música já era muito importante para ti. Minha mãe diz que eu já andava lá a dançar e tudo, dentro da barriga. Desde pequenina que eu canto, danço e represento e faço aquelas passagens de modelo e essas coisas todas. Das músicas que eu ouviste aqui, qual é que te deu mais vontade de cantar e dançar? A Mamma Mia. Qual é o conselho que tu dás lá para casa, para os mais pequeninos? Cantem, 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 que isto com o treino melhora-se. E é muito bom, a música dá vida. Quando estás assim um bocadinho mais triste, mais em baixo, é com a música que tu tentas resolver? Olha, aí está uma pergunta difícil. Não é propriamente com a música que eu resolvo os meus problemas, ou a minha tristeza, mas que me ajuda a descontrair a ajuda.